Percurso de Históricas Memórias, o livro que faltava às chaves, da autoria de Maria Isabel Viçoso, a obra fala da riqueza das histórias flavienses ao longo dos tempos, num trabalho de cinco anos agora apresentado e que faz jus à paixão da autora. É um trabalho de cinco anos de investigação, de imagens e de procura em documentos, em monumentos, em tudo o que é chaves. Só que eu adotei chaves como cidade do coração, sou Barrosá, vim para cá aos dez anos e adotei chaves. E nessa medida eu sentia que tinha a obrigação de fazer aquilo que gostava, aquilo que eu achava que era importante para chaves e divulgar essa mensagem, que essa mensagem fosse divulgada aos quatro ventos, para que toda a gente se apaixonasse por chaves como eu estou apaixonada. Sem dúvida que este é o melhor livro que se publicou até hoje sobre chaves, sobre a sua história, o seu património e como a sua autora, a doutora Isabel Viçoso, diz sobre os seus percursos históricos. É realmente um ótimo livro. Chaves passa a dispor, a partir de hoje, de um livro que qualquer flabiense pode comprar para oferecer a um amigo porque naturalmente não se sentirá envergonhado, porque este livro valoriza realmente a nossa cidade e o património de chaves. A nossa cidade e não só o nosso território e até ainda faz uma pequena abordagem aos territórios vizinhos do Alto Tâmica, o que também é de realçar e tem a sua importância por causa disso. Ao abrir o livro, o leitor vai mergulhar nas histórias de chaves gravadas pelas suas ruas e edifícios que marcaram as diferentes épocas vividas através de imagens, fotografias e documentos. Uma viagem no tempo e um roteiro ideal para quem quer conhecer a cidade de Água Flávia, não só para quem vem de fora, mas também para os próprios flavienses que, com este livro, com certeza vão descobrir ou redescobrir chaves. Costumo viajar bastante e gosto muito de viajar e conhecer as cidades, conhecer os locais. E a primeira coisa de que nos rodeamos é de um livro que descreva todos aqueles monumentos para a gente saber ler as coisas e não só olhar. E eu achava que a chaves faltava esta obra, que para que os que vêm de fora pudessem fazer uma análise dela e poderem percorrer as ruas, olhar para os monumentos, saber o que eles traduzem, a época em que foram construídos, enfim, toda a sua história. E por outro lado, também gostava que essa mensagem passasse para fora. É um bom guia turístico de chaves, é um bom livro sobre a história de chaves, é um bom livro que enaltece as personalidades flavienses. É realmente um livro que, bem divulgado, irá ter uma venda extraordinária, não tenho dúvidas disso, e ajudará a trazer a gente as chaves para conhecer os recantos que são mencionados e relatados no livro. Também muitas vezes nem sequer têm conhecimento das belezas que aqui estão, porque isto exige de facto o que a gente se dedica hoje, depois, amanhã e depois, a investigar todas essas maravilhas. Porque eu costumo dizer, chaves não têm um património rico, mas têm um rico património, que é explorado, que bem visto, atrai muita gente e é de facto um consolo poder divulgá-lo. Para mim é um consolo poder divulgá-lo. Maria Isabel Viçoso não deixou de fazer referência ainda à região do Alto Tâmago, onde chaves se insere, percursos de históricas memórias, já se encontra à venda e vai figurar da Biblioteca Nacional, a obra que faltava a chaves e que representa o roteiro que visitantes e flavieses podem seguir para conhecer a história da cidade.